Arroz soltinho, tudo o que você precisa saber. Muita gente se pergunta se realmente é necessário lavar os grãos de arroz ou não antes de cozinhá-los. Algumas marcas no mercado já colocam na embalagem que realmente a gente não precisa lavar os grãos de arroz antes de cozinhá-los. Isso porque eles já vêm prontos, já vêm limpos para serem cozidos com a água. Mas caso você queira ou já esteja acostumada a lavar os grãos antes de cozinhá-los, a dica é seque-os muito bem antes de levá-los à panela. Porque você evita que no final do cozimento os grãos estejam empapados. Não é a quantidade de óleo que vai determinar se os grãos de arroz vão ficar soltinhos ou não no final do cozimento. Por isso, não é necessário exagerar. Somente um fio de óleo vai ser necessário para cozinhar o arroz e deixá-lo soltinho. Na verdade, tanto faz. A única diferença é que se você usar água fria, o arroz vai demorar um tempo maior para ficar pronto. Você coloca o óleo, aquece e junta então a cebola. Refogue rapidamente, sem deixá-la dourar. Adicione então o arroz, refogue mais um pouco e adicione então o tempero sazão branco e o sal. Regue com a água, espere ferver e cozinhe então com a panela semi-tampada até os grãos ficarem macios. Outra dica interessante para deixar seu arroz soltinho é tampar a panela por pelo menos 5 minutinhos com o fogo desligado antes de servi-lo. Pronto! Agora é só soltar com o garfo e servir. Bom apetite! As frutas menores, elas são mais saborosas e costumam ser mais escuras. As frutas devem estar cheirosas. Quando falamos de panela de pressão... Quando falamos de panela de pressão... ... Não tem como se preparar... Não tem como se preparar...